Maria, acabei de chegar aqui. Fala, dona Maria, tudo bem com a senhora? Olá, tudo bom, garota? Meu pai, o senhor do exército. O doutor de senhora comprou aí, demonstra... Só umas coisinhas, peguei muito, foi chuva. Mas tava na feira? Não, feira não. Foi isso aí, foi resolver umas coisas e resolvi comprar... É só uma bandida de frango... Demonstra aí, pede. Vai ter o que hoje pro almoço? Vou fazer uma saladinha simples, vou cortar essa bandinha aqui de frango, que o frango inteiro tava muito feio. E foi quanto? Até que deu preço... Ah, barato, 11 reais, dá já almoço. E tem um pouquinho de calabeta, é pouca. A senhora vai fazer o que mesmo? Vou cortar esses pedacinhos aqui... Um frango? Fazer uma farofa. Um frango. É, e o frango também. E o sorvete de tapioca. Deixa eu abrir baixo. Meus queridos amigos de todos os países, vê meu sorvete de tapioca. Ah, olha, bonito, hein? É tapioca pura, né? E é maravilhoso. Ah, é que a cebolinha... Sabe fazer o que pra almoço? É só o frango... Uma saladinha, não devia nem filmar isso, tá tão pouquinho. É, o pessoal gosta de ver. Eles são muito gentis, educados, isso sim. Tu acha que tá bonito? Meu, por quê? Agora é alface, mas não é mais rosa? Não, agora é alface. Quando eu tiver assim, meia, meia, eu vou me jogar no pé de alface. É verde, né? Não, meu amor, é alface azul. Olha, verdão, gente. Esperança. Ah, tá, que nem eu ouvi o programa do restaurante lá e falou... Ah, é Corverde. É super raça, ó. Pois é, deixa eu guardar aqui minha bolsa. Ah, quer? Sai daí, sai daí, cachorro. Eu comprei uma roupa pra mim, mas não vou mostrar. Pode mostrar. Vamos lá, mostrar aqui, ó. Olha, que legal. Faz tempo que eu comprei uma roupa, dona Maria? Faz muito tempo. A calça comprida. Pra usar, né? Não, pra dormir com ela. E uma bruta que eu só gosto de roupa assim. Ah, é legal. Não é de padrilha não, né? É de... É uma brincadeira. Ah, é xadrez, né? É, então agora eu vou ajeitar o comidinho pra nós. Vai mostrar depois que estiver pronto? É, mostrar rapidinho aí. Então tá aqui gente ó, já tá preparada aqui a salada tá, foi cortada, a gente lavou a mão tá, bem lavada, a cor tá aqui, ela tá super verde, não é fiso tá gente, é a luz do flash, mas ela tá muito bonita e ficou aí agora sim tá, então tá aqui ó, a saladinha, e aí vai ter mais o que Dora Maria? Dora Maria tá fazendo rápido aqui o almoço, fazer um pouquinho de farofa, quando eu pago uma palma de farinha, vou pôr as palma de farinha na feira, que é muito boa. O Dora Maria nem tirou a roupa ainda do que ela veio lá da, foi shopping? Fui num supermercado. Ah é? É. Tem dinheiro pra comprar num supermercado Dora Maria? Supermercado é caro as coisas. Eu brinco que eu só tenho nota de mil reais inteira e de quinhentas inteiras. Ah tá. E quando eu saio assim, é tudo improvisado, eu passo logo, rápido. Ok. No reparto a gente tem que dar uma pintura na casa, isso é com o tempo. Mas aqui tá tudo limpinho, tá gente? Antes de vocês, alguém fale alguma coisa nos comentários. Aqui é total higiene. Ahn, então ó, o arroz, né? E a carabresa. É carabresa? Sim meu querido, mas eu não ligo mais daqueles comentários não. Eu agradeço os comentários porque tá visualizando o vídeo do Takaká. Agradeço a todos, viu? É, pra quem sabe, eu no vídeo do Takaká tem 20 mil visualizações. E bastante críticas. Você pode dar uma olhada, hein? Tem muito hente, mas a Dona Maria já se acostumou com hente, hein? Não. Olha aqui ó, gente, aqui vai ser a farofa? É. Essa frigideira aqui ó. É, é um pouquinho. Eu só gosto de copar faria na feira. Só é muito boa. Ela é muito boa, tá gente? Ela é aderente e ela, tanto é que a Dona Maria não colocou nem óleo. Mas tem que dar uma mexida, né Dona Maria? Vou dar uma metidinha. Hoje eu não vou cantar não. Aqui ó. Ela vai ficar bem aí ó. Olha que bonito, gente. Não tem óleo, não tem óleo. Abre o óleo, Brasil. E tá cheirando, gente. Olha aí ó. Olha que bonito. Aí o arroz ainda... Não tá ligado. Já tá ligado o fogão? Tá ligado. Colocar um fogo e o óleo. Lembrando que aqui é tudo limpinho, tá gente? Ó, o papel alumínio. Né? O Chef Jacquin ia gostar do fogão, papel alumínio. Então vamos lá. Ah, e depois... E agora? Pode tomar me acento. Tá. Ok. O cachorrinho, gente, ele tá esperando. Mas olha, gente, eles estão longe da comida, tá? Estão longe. É quem ficou mesmo pelo caminho, mas não tem contato com a comida. Enfim. Aí tá aqui ó, o frango. É só meia banda. Ah, é meia banda. É só meia. Hoje tava muito feio o frango que tava inteiro. Ou seja, pra meia pessoa. Que engraçado. Então tá aqui, já vai fritar e vai botar a farofa assim mesmo. Mas eu vou colocar ainda um pedaço de cebola. É lógico que você sabe que com farofa você pode acumular um monte de coisa, tá? Ah, porque eu não tenho ovo, não tenho azeitona, não tenho nada disso. Eu tava pressada, mas tudo que vocês fizeram em sua casa você pode colocar pra fazer uma farofa. Ok. Eu sei que meu amigo querido me pede. Eu vivo conforme a minha realidade. Aí ó, tá aqui ó, o escuminho. Nossa, que cheiro forte. Vou colocar um pouquinho de colorau. Colorau? Cores. 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 Os vermelhos, né? Isso. Vamos lá. Tem um gato que pensa que vai comer um pedaço. Olha, ele tá bem distante, tá gente? Então... Não, Igor, mais não. Vamos lá. Ah, olha que bonito. Ah, tá aqui a... E agora? Já a botafaria? Eu vou misturar também com essa aqui, velho. Ah, tá ok. Então tá fritando aqui ó gente, sem óleo, tá? É porque a gente acredita que essa calabresa já tem o óleo próprio, aquele óleozinho. Então não tem se você colocar mais óleo, manteiga, senão vai ficar muito enjoativo. Lógico, a frigideira também ajuda, né gente? É uma frigideira aderente. Olha que bonito, olha que bonito. Tudo que eu faço é bonito. Tem que dar uma mexida logo aqui. Só para adiantar aqui. Tem que ter um vídeo curso, dona Maria. Eu tenho que ir embora. O meu pai vai ir. Vai lá em casa hoje, meu pai. Ai meu Deus. Olha aí. Deixa eu pegar mais assim um gostinho, assim, a cebola. Tá. E aí depois disso é só o que? Colocar a farinha. Acho que o bicho ficou um doido, tá gente? Mas como eu falei, eles estão longe da comida. Agora tudo tem que explicar nesse YouTube. Meu Deus. Agora a farinha. Essa aqui é a farinha que veio com frango, tá gente? Foi, eu tô aproveitando. Ah, que bonito. E é mais uma farinha que já tem aqui em casa. Na casa da dona Maria. Desculpa. Eu pensei que tava em casa. Tá chovendo. Quer mostrar a chuva? Vamos mostrar a chuva. Aqui é a varanda, tá gente? É, dona Maria não tem quintal, vocês acreditam? Tá gente? Mas tá bem longe, tá? Ali, aqui ó. É para ser um pé de samambaia. Tá bom. Eu cheguei. Tá molhada. Tá. Tá chovendo. Voltando. Olha aqui a farofa, gente. Tá muito bonita. Dá um monte de maninha. O frango não vai ser desfiado então, né? Só cortar. Só separar tudo pra gente mostrar pro pessoal, tá? O frango é... É... É de supermercado, tá gente? Então... Não tem nada aqui. Não. Não. Não tem o top da dona Maria, né? Então tem o arroz. E vamos mostrar agora o final aqui pra vocês. É, gente. Chegamos aqui ao final, ó. A dona Maria já preparou tudo rápido. Aqui o arroz. Olha aí, gente. O arroz, a saladinha, o frango, tá? Esse aqui é frango de supermercado, mas você vê que... Você pode dar um complemento aí, né? O limãozinho aqui. E a farofa. Mais um refrigerante aí que a gente vai marcar a marca. Olha, gente. Ah, isso aqui é o quê? Esse é o sorvete de sobremesa. O sorvete de tapioca. Tá. Tá. Pena que eu não posso comer toda dieta. Tá aqui, gente. O almoço aqui, improvisado. Tá? Espero que vocês gostem. Vou tirar uma fotinha aqui, ó. A dona Maria tem que arrumar essas coisas. Não, Maria? Vamos lá. Tinha uma foto. Almoço improvisado. É isso aí, gente. Vai comer, dona Maria? Oi. Vai comer? Vou. Agora eu vou me despedir de todas vocês. Beijos a todos, meus amigos queridos de todos os países, que agora eu vou almoçar. Vai tomar banho? Sim, quando chega a água, que não tem. Tem sim, dona Maria. Não tem, não. Tem que falar que tem. Não tem. Não tem. Então é isso aí, gente. Obrigado. Eu vou pedir para a dona Maria fazer uma marmita aqui, que eu vou comer em casa. Tá? Só passei rápido aí, gente. E é isso aí. Valeu, dona Maria. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. É isso aí, gente. Gratidão sempre. Namastê. Namastê. É, namastê. 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 Namastê.